Sentada na mesa Faiscante, olhar sensual Um jeito bem gozo Um jeito gostoso Um jeito delicado de ser especial Olhar pra você me deixou mais sereno Fiquei desejando provar seu veneno Voei novamente num lance legal Falar com você me levou ao extremo Com essa cerveja que nós dois bebemos A esse momento mudou o meu astral Você não me olha assim desse jeito Não mostra o seu corpo pra mim sem defeitos Não quero viver novamente o amor Você não me chame pra ficar na mesa Não quero beber com você mais cerveja Não quero sofrer novamente essa dor Olhar pra você me deixou mais sereno Fiquei desejando provar seu veneno Voei novamente num lance legal Falar com você me levou ao estreno Com esta cerveja que nós dois bebemos A esse momento mudou o meu astral Você não me olhe assim desse jeito Não mostre seu corpo pra mim sem defeito Não quero viver novamente um amor Você não me chame pra ficar na mesa Não quero beber com você, mas se vê Não quero sofrer novamente essa dor Não quero sofrer novamente um amor